Olá, muito boa noite a todos que nos acompanham ao vivo pela RedeTV e pelos perfis do Facebook e do YouTube da Caixa e da RedeTV. Está no ar o sorteio desta noite da Kina, hoje concurso 5.756 com prêmio principal acumulado em 8.211.886,45 reais. Já pensou? Essa bolada pode sair para você. Fica aí na torcida, apostas em mãos, porque já já você vai conhecer os números premiados desta noite. Nosso Globo número 1 está preparado para o sorteio. O suporte contém as 80 bolas necessárias para o sorteio da Kina e deste Globo sortearemos as 5 dezenas desta noite. E para conferir e validar o nosso sorteio, eu conto com a presença de dois auditores populares. Aqui comigo, Israel Bonfim e Paulo da Silva. Obrigada pela presença. Eles já acompanharam todos os procedimentos prévios e agora também vão validar o nosso sorteio. Então está tudo pronto por aqui. Vamos começar. Globo número 1 preparado, bolas posicionadas. Valendo! Começa agora o sorteio desta noite da Kina. Concurso 5.756. Primeira bola sorteada, 66. Bola 66. Globo girando, sua sorte está girando. Mais uma bola sorteada, 55, número 55. Prêmio principal, acumulado em mais de 8 milhões de reais. Vem chegando mais um número, 36. Bola 36. Esse prêmio pode ser seu. Fica na torcida. Mais uma bola chegando, 76. Número 76. Só falta mais um número. Último número pode ser o seu número da sorte. Vem chegando, bola sorteada. Número 51. Bola 51. Temos aqui as cinco rezenas da Kina de hoje. Vamos conferir. 66, 55, 36, 76 e 51. Os auditores confirmam as bolas sorteadas? Sim, eu confirmo. Sim, confirmo. Muito obrigada. Sorteio realizado, validado pelos nossos auditores. E daqui a pouquinho você pode conferir todos os detalhes deste sorteio através do site oficial da Caixa na internet. E a partir de agora você pode acompanhar os demais sorteios desta noite das Loterias Caixa através dos perfis do Facebook e do YouTube da Caixa e da Rede TV. Uma ótima noite pra você e até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho